Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e dessa vez pra fazer um tutorial de maquiagem. Gente, faz quanto tempo que eu não faço tutorial de maquiagem? Faz mais de um ano, eu imagino. Mas enfim, a questão é o seguinte, tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu tô fazendo essa minha maquiagem, que é a maquiagem que eu tô usando. Eu sou assim, eu faço tutorial de maquiagem das maquiagens que eu uso no meu dia a dia. Então quando eu mudo maquiagem, eu venho aqui e mostro pra vocês. A minha última maquiagem eu fiquei mais de um ano usando a mesma, tá? Então hoje eu tô aqui, porque agora eu tô numa vibe assim, muito vermelho, amarelo. Tem uma maquiagem amarela que eu sempre uso, viu? Tenho que trazer aqui no canal pra vocês também. Eu postei foto com uma maquiagem vermelha lá no meu Instagram, se você não me segue, me segue lá, tá? O Vodouro pediu pra eu fazer, então cai isso dela aqui. Gente, é super simples, super simples, sabe? Qual que a pessoa consegue fazer, consegue reproduzir, não tem segredo nenhum. Então eu espero que vocês gostem. Já vou deixar o meu obrigado aqui, por vocês não desistirem de mim, por estarem aqui assistindo. Se você não me conhece, seja bem-vindo, nós temos vídeo a cada dois meses. Não, não é assim. Às vezes demora mais. Mas eu apareço, tá? Mas é isso, meu povo, bora assistir o tutorial. Vamos lá. Vamos começar a maquiagem nesse olho. Eu passei já um pouquinho de base, e a base que eu uso é essa daqui, é da Maybelline, se eu não me engano. Passei só na região do olho, um pouquinho aqui também. Vou passar mais um pouquinho nas pálpebras. Pra fazer minha sobrancelha, eu uso esse lápis aqui, que é da marca Interpret, que é um lápis de sobrancelha mesmo. E também essa palitinha de sombras da Cezanne. Gosto bastante do tom dessa sombra, porque fica certinho pra minha sobrancelha. Mas vamos começar. Pra fazer essa maquiagem vermelha, eu uso duas paletas de sombra. Uma é essa daqui, olha que coisa linda. Coisa mais linda do mundo. Ela é da marca Zécia. Não conhece essa marca aqui não, viu? Na verdade, eu comprei essa paleta por causa das cores, que eu fiquei fissurada nas cores dela. Tem, acho que duas paletas, duas ou três. E a outra paleta que eu vou usar é essa daqui. Também não conheço. Eu comprei porque eu achei bonita a frente dela. Também porque ela tem umas cores muito lindas. Então eu vou começar usando essa sombra aqui, que é uma sombra marrom fosca, marrom mate. Eu pego aqui um algodãozinho, coloco bem aqui no ladinho do meu olho, onde eu quero que fique o risquinho. Essa sombra marrom eu passo só um pouquinho assim. Só um pouquinho, pra dar uma basezinha, tá vendo? Pouquinho, pouquinho. Aí eu venho aqui com a sombra vermelha, que é esse tom de vermelho aqui. Vou lá com o meu paninho aqui, ó. Bem aqui também. Só que daí o vermelho eu vou puxar quase até na frente do olho. Faço meio que um delineado com a sombra. Fica bonito. Só assim fica bonito também. Esse aqui eu faço só pra demarcar esse risco mesmo, mas eu venho com a sombra vermelha aqui embaixo também. E vou até lá na frente. Porque eu quero aquele aparência de olho bem vermelhão, sabe? Vermelho embaixo. Como se fosse... Ai, olheiras, vamos dizer? Olheiras. Difícil falar essa palavra. Agora, eu pego essa paleta aqui e pego esse vermelho aqui. Ele é um vermelho bem parecido com aquele que eu usei, mas ele é um pouco mais vivo e tem glitter. Ele é meio cintilante. Aí eu passo aqui no meio. Os meus dedos mesmo. Eu venho aqui com um pincelzinho redondinho e eu vou na sombra amarela e passo aqui, ó. Naquele cantinho que nós não passamos sombra. Agora, eu venho aqui com o meu delineador, que é esse daqui. O delineador é da Kate Tóquio. O delineador em gel. Eu prefiro o delineador em caneta com certeza, mas o meu tinha acabado, eu fui comprar e não tinha. O meu delineador preferido. Então, vou fazer um delineado tentar, né? Vou fazer um delineado bem fininho. Daí, pra não ficar esse preto perdido aqui no meu olho, eu venho aqui com a cor preta da paleta, que é um preto com glitter, na verdade. Pego aqui um pouquinho dele, um pouquinho de jeito, e passo assim em cima do delineador. Ó. Só pra dar uma disfarçada nele, entende? Volto pra paletinha com a sombra vermelha cintilante. Passo bem aqui onde eu passei o preto. Em seguida, eu venho aqui com esse lápis da Zé. Zé. É um lápis vermelho, é o único lápis vermelho que encontrei. Passo aqui na parte de baixo. Ó, deu uma diferença. Aí, em seguida, eu venho aqui com o pincel um pouquinho mais fofinho. Pego um pouco daquela sombra vermelha. E passo aqui em cima. Pra levar o vermelho um pouco mais pra cima. Se eu quero dar mais ênfase nesse puxadinho vermelho que eu fiz aqui do lado, eu volto com o meu algodãozinho aí com a sombra vermelha. Bem aqui certinho. E passo mais um pouquinho, ó. Aí eu venho já com a máscara. Essa máscara aqui é da Integrate também. E ela é uma máscara mais diferente, ela é pra alongar os cílios. Ó, pincelzinho da... Eu já desisti de ter cílio volumoso, porque eu tenho poucos cílios e meus cílios são curtinhos. Então eu passo, assim, mais por desencargo de consciência mesmo. Agora eu vou passar um pouco de base no resto do meu rosto. Pego aqui uma esponjinha úmida. Na mesma base. E bora lá. Agora eu vim aqui com o pó, que também é da Integrate. Tem um outro aqui que é da Plum Make. Maravilhoso, só que ele é um pó translúcido. Só que ele é muito, muito, muito branco. Aí a cara da gente vai ficar pálida demais, né? Então vamos usar esse aqui da Integrate. Faça só um pouquinho. Só pra selar a base. Cadê meu iluminador? Esse aqui é iluminador da vida. Sempre compro o mesmo, da Maybelline. Porque é fácil passar ele em batom. Iluminador em bastão, no caso, né? Baixa aqui. Vamos passar um blush, né? Calm Make também. Meu blush rosinha da Calm Make. Faz tempo que eu tenho ele também, viu? Blush, pó e base, pra mim, dura uma eternidade, cara. Não acaba. Mas eu gosto de iluminar. Deixar aqui rosinha. Passa um pouco no nariz. Um pouco no queixo. O gran finale para os meus olhos. Pego o meu delineador de novo. Toma cuidado, porque ele é um delineador líquido, né? Ai. Eu venho e faço uma pintinha aqui, ó. Assim. Tem dia que eu faço duas, tem dia que eu faço três. Mas no geral é uma. Não vou pôr cílios postiços, porque os óculos atrapalham. É ruim. Agora, eu já vou ir pro lábio. Primeiro, eu vou passar um hidratantezinho. Esse aqui é da Nivea. Baratinho, nossa. Mas só pro lábio não ficar muito seco, porque o meu lábio é muito seco. Mas eu passo bem pouquinho. Mistura. Aí, meu povo, vou vir com esse batom aqui. Que é um batom líquido da Maybelline Super Stay Matte Ink. É uma tatuagem mesmo, não sai do boca. Eu gosto muito dessa linha. A cor dele, que cor que é essa daqui? É a 20. Se chama Pioneer. Gosto desse tipo de vermelho. Passei meu batom. Disso pra vocês, esse batom é bem... Cheguei. Aí, além desse batom aqui, tem dias que eu intercalo. Então, às vezes, eu coloco por cima esse lip tint aqui da Etude House, que já tá acabando. Meu Deus. Esse aqui, desde que eu cheguei no Japão, eu já usei vários dele, porque eu gosto muito. Desde que vocês me conhecem aqui na internet, eu uso lip tint, né? Então, às vezes, eu passo esse daqui, que tem uma cor de sangue, fica legal por cima. Ou, às vezes, eu passo esse daqui, que é da marca Juice Peng, que o nome dele é Spartan Tint. A cor dele é RD03. Mas a questão é que eu vou passar aqui na minha mão. Porque tem brilho, então ele é um gloss matte. Ele é um vermelhão com um brilho maravilhoso. Mas acho que eu vou colocar esse daqui pra ficar assim, mais vermelhão. Então, eu passo aqui, ó, a parte de dentro dos lábios. Pra fechar essa maquiagem com chave de ouro, eu vou colocar uma lente de contato. Ah, Narumi, mais lente, você tem que colocar antes da maquiagem, não sei o que lá, darará, darará. Tá até certo. Na verdade, o certo é você colocar a lente de contato onde tá a maquiagem. Mas eu não faço isso porque meu olho costa demais, é horrível, lacrimejo. Então, sempre tem que colocar a lente depois que eu faço maquiagem. Porque senão eu não consigo me maquiar. Eu vou colocar uma lente assim, bem clara, assim. Bem, bem clara, igual do que eu tava usando nas outras fotos. Pra ficar igual, né? Das fotos que eu postei lá no Instagram. Se não me segue, segue lá, poxa. Nossa, não dá nem pra ver. E tão branca que ela é, tá vendo? Bem branca. Quem me deu essa lente aqui foi a minha amiga, Momo. Momoka, a japonesa. Que tá no México agora. Ela tem um canal, vou deixar o link do canal dela pra vocês acompanharem. Ela fala japonês, óbvio, inglês, espanhol, enfim. Eu adorei essa lente aqui. É maravilhosa. Não fica um cara de vampiro, né? Essa vibe vampiresca. Essa lente é bem maciazinha. Ela é muito boa de sentir. Tem umas lentes que não dá pra você colocar. Pelo menos eu, eu sou fresca. Não sei o que aconteceu. Antes eu usava lente sempre, qualquer lente. A gente ficava o dia inteiro com lente. Hoje em dia, eu sou Nutella pra lente. Agora, eu pego do mesmo bastidinho de pó na minha cara. Ah, antes. Esqueci. Para, para tudo. Para tudo. Para tudo. Isso daqui, que é a da COZE. É um fixador de maquiagem. Você pega ele. Espirra um pouco. Ele tem um cheiro maravilhoso. Hum, cheiro de rosas. Muito bom. Agora eu vou fazer meu cabelo. Pera aí. Prontinho. Esse aqui é meu look finalizado. É, tô muito na vibe agora de usar maquiagem vermelha, amarela. Vamos ver até quando, né? E um batom vermelho. Que é uma coisa que eu sempre amei. A imagem não tava com uma qualidade boa, porque eu tô filmando com a câmera frontal do celular. Tô dentro de casa e ainda tão do lado. Mas fazer o quê, né? Mas esse foi o vídeo de maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. Não esquece de dar um joinha, adicionar os seus favoritos e se inscreva no meu canal pra não perder nenhuma novidade. Tava com saudade do tutorial de maquiagem? Comenta aí embaixo pra eu saber. Um grande abraço e beijinhos pra todos vocês. E até a próxima.